Canta uma canção bonita Canta uma canção que aguente essa paulada E a gente bate o pé no chão Canta uma canção daquela pula da janela Bate o pé no chão Sem o compromisso estreito de falar perfeito Coerente ou não Sem o verso estilizado O verso emocionado Bate o pé no chão Canta o que não se vencia É onde principia a intuição E nasce uma canção rimada Da voz arranjada ao nosso coração Como sem licença o sol roube a barra da noite Sem pedir perdão Por de quem não cantaria Grita a poesia e bate o pé no chão Canta uma canção bonita Falando da vida em ré maior Canta uma canção daquela De filosofia é muito bem melhor Canta uma canção que aguente essa paulada E a gente bate o pé no chão Canta uma canção daquela pula da janela Bate o pé no chão Sem o compromisso estreito De falar perfeito, coerente ou não Sem o verso estilizado, o verso emocionado Bate o pé no chão Canta o que não silencia É onde principia a intuição E nasce uma canção rimada Da voz arrancada ao nosso coração Corvo sem licença ao sol Roupe a barra da noite Sem pedir perdão Hoje quem não cantaria Grita por cima e bate o pé no chão E hoje quem não cantaria Grita por cima e bate o pé no chão Sem o compromisso estreito De falar perfeito, bate o pé no chão